Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou mostrar um filme chamado Eishitian. Eishitian começa mostrando uma repórter chamada Eoli, que conta um vislumbre de sua vida no passado. Eoli é uma repórter inteligente que sempre coloca a verdade em primeiro lugar em todas as notícias que transmite. Ela disse que sempre dava notícias reais com base nos fatos reais. Embora Eoli também diga que a realidade, e a verdade nem sempre são belas e, na maioria das vezes, são cruéis e dolorosas. Vários anos atrás, Eoli foi designada por sua empresa para cobrir as notícias sobre uma equipe de atletas correndo nas Inua High School. O diretor da escola deliberadamente solicitou ao escritório de mídia onde Eoli trabalha para que documentasse todas as lutas vividas pela equipe de atletas de corrida em sua escola. O diretor está tentando melhorar o credenciamento de sua escola, especialmente na obtenção de conquistas no campo dos esportes em nível nacional. Ao ouvir isso, Eoli se preparou e reuniu várias informações sobre atletas de corrida do ensino médio que venceram as Olimpíadas Nacionais. Enquanto isso, o diretor está tentando encontrar um bom treinador e alunos talentosos para formar um time de atletas de corrida em sua escola. Algumas noites antes, o diretor tinha ido a um salão de sinuca e conhecido um homem chamado Gal. Em sua juventude, Gal era um corredor muito talentoso e ganhou muitos campeonatos olímpicos em nível nacional. No entanto, após um incidente ruim que o traumatizou, Gal decidiu se aposentar e desistir como atleta de corrida. Agora ele é apenas um homem desempregado que não tem emprego fixo e está ocupado apenas jogando. Quando Gal recebeu uma oferta do diretor para se tornar o treinador do time de atletismo do ensino médio, ele imediatamente recusou porque não queria mais se envolver no mundo das competições esportivas e estava longe do campo por algum tempo. O diretor não desistiu facilmente e tentou convencer-lo a aceitar sua oferta como treinador de atletas. O diretor tinha certeza de que Gal ainda tinha talento em corrida porque havia vencido algumas poucas competições. Portanto, o diretor lhe deu tempo para pensar e considerar a oferta. Naquela noite, Gal recebeu um telefonema do advogado de sua esposa pedindo que assinasse os papéis do divórcio imediatamente. A esposa de Gal avisou que levaria o caso ao tribunal se ele não assinasse os papéis do divórcio. Parecia que Gal ainda não estava pronto para se divorciar de sua esposa e decidiu contratar um advogado para ajudá-lo. No entanto, como Gal atualmente não tem dinheiro suficiente, ele deve imediatamente encontrar fundos adicionais para cobrir os honorários de seu advogado. Gal então se lembrou da oferta de emprego que o diretor da escola havia dado a ele antes e decidiu aceitar o emprego. No dia seguinte, o diretor foi visto perseguindo um menino que estava tentando escapar da escola. O menino conseguiu escapar pulando a cerca da escola. Ao mesmo tempo, Gal chega a Zinhua High School para dizer ao diretor que está disposto a se tornar um treinador de atletismo na escola. Imediatamente após conhecer o diretor, Gal foi à sala de treinamento esportivo da escola para conhecer os alunos que seriam treinados como atletas. O aluno do sexo masculino que veio primeiro era um estudante calmo e de óculos chamado Zalbei. Vendo o estilo do discípulo, Gal imediatamente duvidou de Zalbei e perguntou se ele realmente podia correr. Pouco depois, outro aluno do sexo masculino chamado Jumin Min veio à sala de treinamento e se apresentou como membro da equipe de atletismo. Min Min confessou que o diretor da escola forçou a se juntar à equipe de corrida. Quando ele percebeu que uma câmera estava gravando, Min Min repreendeu Yoli e sua equipe de filmagem por não filmarem sua direção. Yoli então se apresentou como uma repórter enviada pelo diretor para registrar todas as atividades realizadas pela equipe de atletas de corrida da Zinhua High School. Após essa primeira reunião, Gal foi ao escritório do diretor para apresentar sua reclamação. Ele ficou desapontado que dos cinco candidatos estudantes que se tornariam membros da equipe de atletas de corrida, apenas dois estavam presentes. Essa condição não é um bom começo para uma equipe de atletas participando de uma competição esportiva nacional. O diretor então disse que Gal era também encarregado de reunir todos os membros da equipe como treinador. Ele também disse que era difícil para ele encontrar alunos talentosos dispostos a se juntar à equipe de atletas que representa a escola no campeonato nacional. Portanto, o diretor passou a responsabilidade para Gal. Em troca, ele prometeu dar a ele uma taxa enorme e especial. Depois que as aulas terminaram, Gal viu um garoto que deveria estar participando de uma reunião de membros da equipe de corrida chamada Van Giachin. Giachin parecia estar ocupado perseguindo uma linda garota que ele gostava, mas a garota parecia estar incomodada com a atitude infantil de Giachin. Vendo isso, Gal aconselhou Giachin que havia uma maneira melhor de conquistar uma garota. Ele então disse a ele para ir à sala de treinamento esportivo amanhã de manhã e começar a se juntar ao time de atletismo da escola. À noite, Gal finge pedir comida de um aluno da escola chamado Yano, que é aprendiz em um restaurante de fast food. Toda vez que ele volta da escola para casa, Yano geralmente trabalha a meio período como entregador de comida no restaurante. Gal então disse que pagaria três vezes o preço normal se Yano pudesse entregar a comida em menos de 20 minutos. Ao ouvir isso, Yano concordou imediatamente e imediatamente partiu para entregar a comida que havia sido encomendada. No entanto, a bicicleta de Yano desapareceu de repente, então ele foi forçado a correr a toda velocidade para entregar o pedido no prazo e receber o bônus conforme prometido. Depois que a comida chegou, Gal pagou a Yano o valor que havia prometido e devolveu a bicicleta que havia levado anteriormente. Aparentemente, Gal estava fazendo isso de propósito para ver a habilidade de corrida de Yano. Depois, ele mostrou a ele um folheto da academia de esportes com a qual Yano estava sonhando. Gal disse que Yano tinha a chance de entrar na academia se tivesse um histórico de conquistas no esporte, especialmente em competições de nível nacional. Ele então ofereceu a ele para se juntar à equipe atlética da escola e representar a escola na corrida entre escolas. No dia seguinte, Gal conseguiu reunir quatro alunos para se tornarem membros da equipe de atletas de corrida da escola, ou seja, Minimin, Jiashi, Zaoba e Yano. No entanto, ele teve que encontrar mais uma pessoa para se juntar à equipe para que sua equipe se classificasse para a competição nacional. Naquele dia, Gal os treinou para correr pelo campo e continuou a incentivar Luz a melhorar sua velocidade de corrida rítmica. Ele também teve que lidar com Jiashi, que ficava provocando as alunas durante o treino. Enquanto isso, Yoli e sua equipe de cinegrafistas gravaram as atividades de treinamento da equipe de atletas de corrida. O diretor parecia satisfeito que até agora seus planos haviam corrido bem. No dia seguinte, Gal e sua equipe continuaram o treinamento. Gal mais uma vez usou um truque para enganar seus alunos em um treinamento cada vez mais difícil e intenso. Naquela manhã, Gal levou os membros de sua equipe para um lugar em um ônibus sob o pretexto de que eles iriam dar um passeio. No entanto, Gal então parou o ônibus no meio da estrada e pediu a todos os seus alunos que voltassem para a escola. Eamon e os outros protestaram contra Gal e disseram que ele só podia dizer besteiras sem habilidades de corrida. Ao ouvir isso, Gal ficou irritado e imediatamente alcançou os membros de sua equipe correndo rápido em direção à escola. Enquanto isso, Yoli gravou suas atividades de dentro do carro e instalou uma câmera oculta no carro secretamente. No dia seguinte, enquanto Gal estava almoçando na beira da estrada, seu filho, Bovin se aproximou dele. Bovin então pegou a comida no prato de Gal e disse que não podia comer no refeitório da escola porque estava economizando dinheiro para comprar sapatos novos. Ele também disse que sua mãe pediu a Gal que resolvesse o caso de divórcio imediatamente. À noite, Gal vai até Bovin e lhe dá sapatos novos. Ele então pediu a Bovin para se transferir para Zinhua High e se juntar à equipe de corrida. Sem hesitar, Bovin concordou imediatamente. Alguns dias depois, Bovin foi oficialmente transferido para Zinhua High School e se juntou à equipe de corrida na escola. Os outros membros ficaram animados e felizes com a chegada de Bovin porque o número de membros de sua equipe foi suficiente para qualificar-se para a competição nacional mais tarde. Ao mesmo tempo, Yoli entrevistou Bovin, que estava disposto a deixar uma escola superior para se transferir para uma escola regular e achava que estava fazendo tudo isso porque seu pai lhe havia dito. Bovin rapidamente negou e disse que queria se transferir para a escola desde o início. À tarde, Yoli foi à casa de Gal para uma entrevista. Gal inicialmente estava relutante em fazer a entrevista, mas depois de saber que havia sido aprovado pelo diretor, ele foi forçado a fazê-lo. Yoli fez muitas perguntas que eram muito pessoais e críticas. Felizmente, Gal conseguiu lidar com isso e respondeu a todas as perguntas com cuidado. No dia seguinte, Gal começou a ensinar sobre várias estratégias e técnicas para poder vencer a partida. Ele também disse todas as regras que todos os alunos tinham que obedecer durante a partida. Todos os alunos pareciam sérios e ouviram sua explicação com atenção. À noite, Yoli foi ao restaurante onde Yannon trabalhava para conhecê-lo. Yoli está interessada na história de vida de Yannon e quer fazer uma entrevista com ele. Na tarde anterior ao jogo, Bovin pediu permissão ao pai para ir com a namorada. Gal casualmente permitiu e o lembrou de não voltar para casa muito tarde. Quando Bovin estava jogando bilhar com seus amigos, um grupo de jovens veio e atacou Bovin por roubar uma namorada de um dos meninos. Yannon, que estava lá, imediatamente ajudou Bovin e o defendeu. Depois disso, Yannon e Bovin correram rápido para evitar a perseguição dos jovens. No entanto, Bovin e Yannon não puderam mais se esquivar quando os jovens os cercaram em carro. Os meninos imediatamente os atingiram com tacos de beisebol. Gal, que estava lá, imediatamente os ajudou. Mas a ação dos jovens continuou até que um deles atingiu a perna de Yannon com força. Pouco depois disso, as sirenes da polícia começaram a soar, e os jovens imediatamente correram para escapar. O estado gravemente ferido de Yannon preocupou Gal porque amanhã era o dia do jogo. No dia seguinte, uma competição de corrida entre escolas de ensino médio será realizada. No ônibus, Yannon pediu a Gal que injetasse drogas em sua perna para que ele não sentisse dor e pudesse participar da partida. Ao ouvir isso, Gal imediatamente o rejeitou porque era contra as regras da competição. No entanto, Yannon persistiu porque não tinha outra escolha e eles não tinham substituto. Ao mesmo tempo, Yoli entrou no ônibus e assistiu a tudo isso. Yoli tentou parar Yannon, mas ele ignorou o aviso. Momentos depois, começou a competição de corrida. A equipe da Zinhua usou todas as suas habilidades e força para alcançar a linha de chegada. Outros amigos também os apoiam e incentivam. Depois de uma luta muito difícil, a equipe da Zinhua High School finalmente conquistou o terceiro lugar e chegou à rodada final. À noite, os amigos dos membros da equipe Zinhua realizaram uma festa para comemorar o sucesso na concorrência. Eles comem e se divertem porque essa é uma das grandes conquistas para a sua escola. Mas toda a diversão terminou quando a mídia de Yoli noticiou sobre Gal sendo acusado de treinamento duro e desumano para os atletas. O diretor e todos os pais que compareceram à festa imediatamente repreenderam Gal e o esbofetearam. No dia seguinte, o diretor pretende se demitir de seu cargo como diretor por causa de sua culpa em relação aos alunos. Zaubei, Min e Min e Jaxin ficaram profundamente tristes com todo o infortúnio que se abateu sobre sua equipe e sua escola. Todo o trabalho duro que eles fizeram até agora foi em vão por causa das más notícias da mídia. Algumas semanas depois, Gal, que havia desistido de treinar, agora estava trabalhando como garçom em um salão de bilhar. O diretor, que soube da situação real, pediu a Gal que voltasse a ser treinador na Zinhua High School. Toda a equipe de corrida também ajudou a persuadir Gal a voltar a treiná-los. Eles perceberam que Gal os havia pressionado a trabalhar duro para alcançar seus objetivos e queriam que ele completasse sua missão. Yoli, que agora se mudou para outro lugar, decide escrever um romance baseado na história de Gal e seus membros de equipe. Mas na história criada por Yoli, ela apaga todas as realidades dolorosas e as substitui por eventos falsos mais agradáveis. Isso foi certamente diferente do que realmente aconteceu com Gal e sua equipe. Enquanto isso, Gal e sua equipe treinaram mais e corrigiram seus erros anteriores para dar o máximo desempenho na partida final. Todo o trabalho duro e dificuldades pelas quais passaram finalmente valeu a pena quando a equipe da Zinhua High School foi declarada vencedora na partida final. Então, quando Yoli realizou um evento de autógrafos para o lançamento bem-sucedido de seu romance, Gal também participou do evento. Ele comprou cinco livros para dar a seus alunos que foram descritos no romance. Gal então contou a Yoli sobre o que aconteceu com ele e todos os seus alunos. Gal ainda é treinador de atletas de corrida na Zinhua High. Zaubei se tornou um repórter de sucesso. Bovin se mudou para Pequim. Mingming foi aceito como funcionário de uma empresa privada. Jiashin foi para a América enquanto Yanon está lutando para fazer o teste da faculdade. Ao ouvir isso, Yoli parecia culpada porque sua ambição de transmitir notícias de fato sem considerar os sentimentos da fonte causou que muitas crianças perderam seus sonhos. Para reparar todos os seus erros, Yoli então contou a história da equipe da Zinhua High School com uma perspectiva mais ampla e mostrou a persistência de cada criança em alcançar seus sonhos. A moral que pode ser aprendida com este filme é ser mais atencioso com os outros e não ignorar os sentimentos dos outros apenas porque estamos preocupados com nossos próprios objetivos ou interesses pessoais.